Olá, saborosos, saborosas! Hoje eu vim com a receitinha maravilhosa, que é bolo fatia de tapioca com coco. Gente, vocês pensam numa receitinha boa. Então, vamos à nossa receitinha de hoje. Vamos lá! Então, pessoal, aqui eu tenho 10 ovos inteiros. Vou colocar tudo de uma vez aqui na batedeira, no bowl da batedeira. E aqui, gente, eu tenho 450 gramas de açúcar, que eu vou bater muito bem. Aqui vai ficar batendo uns 15 a 20 minutos, até dobrar de volume. Bom, pessoal, bateu aqui 20 minutos. Ó, dobrou de volume. E agora, gente, a gente vai colocar os restantes dos ingredientes. Aqui, pessoal, eu tenho 450 gramas de trigo. Aqui eu tenho 150 gramas de amido de milho. Eu gosto de misturar assim, ó. E aqui eu tenho 300 gramas de chocolate em pó, 50%. Eu vou misturar aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de fermento em pó. Eu uso a própria tampinha, que ela é medida de uma colher de sopa, né? Então, eu vou colocar duas. Eu gosto de misturar tudo aqui, ó. Agora eu vou colocar pra cá, olha. Pra me mexer melhor, né? Porque aqui é maior. E aqui no bowl da batedeira, ele é muito pequeno. E agora, pessoal, eu gosto de peneirar todos esses ingredientes. Aí eu vou colocando aqui. E vou mexendo assim, com o fluê, de baixo pra cima, ó. Delicadamente, pra não perder o ar dessa massa, né? Aqui eu tenho 180 ml de leite. Aí eu vou colocando aqui aos poucos. E vou fazer assim até o final, gente. Sempre passando pela peneira e mexendo com o fluê delicadamente. Esse bolo pão de ló fica muito saboroso, muito fofinho, tá, gente? O amido de milho ajuda nessa aeração dele pra ele ficar bem levinho. E aqui, pessoal, já ficou pronto. Agora eu vou colocar aqui na forma, olha. Eu untei com margarina e coloquei aqui duas folhas de papel toalha. Só pra ficar mais fácil de desenformar. Agora eu venho e vou colocar a nossa massa aqui, ó. E a gente vai levar no forno a 200 graus. Até assar, gente. Enfiar o palitinho e sair limpinha porque já tá pronta. Essa forma tem 33 centímetros por 58 e altura 7 centímetros. Ela não vai encher, não, porque essa forma é bem alta, tá, gente? Mas vai ficar bem bonito. Essa massa é muito boa. Então, meus amores, assim ficou o nosso bolo, olha. Vou cortar um pedaço pra vocês verem aqui como que ele ficou. Depois a gente vai rechear ele, né? Vai fazer ele gelado pra vocês verem. Agora a gente vai rechear o nosso bolo. Agora o pessoal vem aqui, retiro, papel toalha. Então vamos começar o nosso recheio de tapioca, pessoal. Aqui eu tenho 36 gramas de gelatina em pó, sem sabor e em color. Eu vou colocar aqui na água. 60 ml de água. Bom, vamos fazer assim, tipo um chuveirinho. E vamos hidratar essa gelatina. Vamos deixar aqui uns minutinhos e vamos levar no microondas 20 segundos pra derreter a gelatina, tá? Então, pessoal, vamos começar a receita. Aqui vai 3 latas de leite condensado que eu vou colocar aqui no meu liquidificador. Vou colocar aqui também 3 garrafinhas de leite de coco de 200 ml, 3 caixinhas de creme de leite e vou bater. Gente, como o liquidificador é pequeno, vou bater em duas vezes. Então, eu vou colocar aqui um pouco dessa mistura por enquanto e vou colocar a metade aqui da farinha de tapioca, que é um quilo, tá, gente? Aí eu vou bater, depois eu vou bater outra parte com outro restante que tá ali na vasilha, tá bom? Vocês podem fazer meia receita, tá, gente? Mas aqui, como eu faço bastante fatias, aí eu uso bastante, né? Então, eu tô ensinando pra vocês a receita inteira. Mesmo pra vendas mesmo, né? Pessoal, aqui eu tenho 600 gramas de chantilly batido, tenho 300 gramas de coco ralado, grosso, né? Pra gente sentir bem em flocos. E agora, gente, eu vou jogando aqui essa mistura. Ó, vou misturando tudo aqui junto. Bom, pessoal, não coube tudo aqui no bol. Vou colocar aqui no meu tachinho velho de guerra mesmo. Isso daqui que nos ajuda em todas as ocasiões, né? Né, Cintia? É. Aqui, pessoal, eu tenho três pacotinhos de 12 gramas, tá? De gelatina em pó sem sabor. E eu vou misturar aqui muito bem. Isso aqui que vai dar estrutura pro nosso recheio, tá bom? Assim que ele for pra geladeira, ele vai endurecer e vai ficar maravilhoso no nosso bolo. Agora eu vou cortar aqui ao meio, gente, o nosso bolo. E eu vou colocar aqui, ó, dentro de uma forma. Você colocou plástico pra envolver a assadeira, né, mãe? Como esse bolo não foi assado nessa forma, aí, logicamente, que sempre falta um pedaço ou é demais algum pedaço também. Na realidade, a gente vai moldando, né, a forma, né, até completar a camada, né? Agora, pessoal, eu vou vir aqui com o acetato, porque eu quero que esse bolo fique alto e pra dar as fatias que eu quero, né? Eu coloco aqui o acetato, ajeito bem. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui no nosso bolo, ele fica assim mesmo. Então, vou colocar aqui no bolo, ó. A assadeira e o acetato tem 23 por 33 centímetros, né, mãe? Isso. Aí, gente, eu vou deixar ele dar uma geladinha aqui, dar uma estruturada nesse recheio. E vou vir com a outra camada, tá? Primeiro eu vou colocar um pouquinho na geladeira agora. Aqui é a outra camada, ó. E aí O recheio já umedécimo. Muito bem esse bolo, olha. Agora, gente, eu vou deixar dar mais outra endurecidinha e vou vir com essa parte aqui e vou colocar por cima também. Bom, pessoal, deixei para endurecer um pouquinho na geladeira. Agora, agora eu estou colocando mais a última camada. Uma apertadinha, uma apertadinha, para grudar bem. E aí, pessoal, eu venho com o restante aqui, ó. E vou jogar aqui, ó. E vou jogar aqui por cima, ó. E assim eu vou levar na geladeira e vou finalizar o nosso bolo. Então, pessoal, já é outro dia. Aí, vou tirar aqui, ó, do nosso bolo, né? O acetato. Aqui, pessoal, é saco de alimento, tá? Aí, eu abri ele ao meio e eu vou colocar aqui para ele ficar na parte de baixo do nosso bolo. E aí, eu vou virar assim. Então, pessoal, eu vou colocar aqui nessa vasilha, ó. Aí, eu medi mais ou menos aqui, ó. Né? Aí, eu vou cortar aqui. Aqui. Aqui, os nossos pedaços não são tão pequenos. Né, Cíntia? Não. Porque eles não gostam de comprar pedaços pequenos, finos, né? Então, estou mostrando para vocês igual eu vendo aqui na minha cidade. Aí, gente, eu venho aqui, ó, com essa parte aqui, ó. Que vai ter que caber aqui e fechar mais ou menos o mesmo aqui, ó. Com o próprio pote, né? Isso. Aí, eu vejo mais ou menos aqui, ó. Vou cortando. Vai dar uma fatia bem bonita, sim. E você vai cortando, né, mãe? Em pedaços simétricos, né? Mais ou menos no tamanho da embalagem. Aí, vai caber em toda a embalagem. Porque tem que ter um espaço também para fechar, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, aqui, gente, o que que eu faço? Eu não coloco simplesmente pedaços de bolo. Por quê? Os meus clientes aqui gostam que eu coloco um pouquinho de chantilly, né? Eles sentem falta do chantilly. Quando eu não coloco chantilly, eles sentem falta. Então, eu gosto de colocar aqui um pouquinho de chantilly aqui no fundo. Ó. Na verdade, eu tento não sujar a embalagem. Né? Algumas vezes acontece de dar uma sujadinha. E aí, gente, eu venho aqui, ó. Com o bolo. Com a fatia. Bem bonito do bolo, né, gente? Fica uma fatia muito bonita. E vou colocar aqui, ó. Olha. Olha que lindo que fica, gente. Tá vendo, gente? Já fica num tamanho direitinho. A altura, sabe? Fica direitinho. E fora que o recheio, ele entra um pouco também no meio da nossa massa. E dá mais sabor, né, de coco. Fica muito bom esse bolo. Gente, o custo dessa receita pra mim ficou em 103 reais. E 90 centavos, tá? Aí, na cidade de vocês, eu não sei, né, gente? Aí depende de cada lugar que vocês estão. É um preço diferente dos produtos. Aí vocês têm que ver quanto que vocês querem ganhar de lucro em cima desse preço que vai dar os ingredientes que vocês gastaram, tá bom? Então, pessoal, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostem. Espero que vocês ganhem bastante dinheiro com essa ideia de bolo maravilhosa. Fica muito saboroso. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo saboroso no coração de cada um de vocês, tá? Beijo saboroso no coração de cada um de vocês.